Uma das principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro vai comandar a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Bia Kicis, do PSL, fez o anúncio nas redes sociais e vai substituir o deputado Felipe Francisquini na presidência da CCJ. A comissão tem, entre as atribuições, analisar aspectos legais de projetos e emendas também, além de avaliar a constitucionalidade das chamadas PECs, as propostas de emenda à Constituição. Ex-líder do governo do Congresso, Bia Kicis, é uma das investigadas no chamado inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal. Uma investigada pela polícia é alguém que quando Bolsonaro disse aquela frase infame, e daí, lembra Carla? Quando passamos a China, no número de mortos, na época tínhamos cerca de 5 mil mortos aqui no Brasil, e havíamos acabado de ultrapassar a China, que até então era o grande epicentro da doença. Bolsonaro disse aquela frase, e daí? Não sou coveiro. Aquela frase que ficará guardada na infâmia brasileira. E Bia Kicis, armada das espadas do puxa-saquismo crônico, apareceu na Câmara, na Câmara não, porque até então não estava nem havendo sessão, mas apareceu num evento qualquer aí, fazendo questão de mostrar uma máscara que ela mandou fabricar, em que se liam as palavras, e daí? Estou fazendo troça com quem criticava a frase do presidente, do grande mestre, mostrando uma grande sensibilidade. É uma negacionista, é uma radical extremista que vai comandar, e mais do que ser uma radical extremista, de radical extremista a gente está cheio. Nossa qualidade dentro da Câmara dos Deputados, em material humano, não é exatamente algo para ser aplaudido e louvado. Mas essa é uma figura que, digamos, é uma espécie de amplificador das palavras do presidente dentro da internet, entre os seus seguidores, dentro da Câmara dos Deputados, sempre radicalizando, ainda mais aquilo que já é radicalizado, se utilizando de notícias, no mínimo que direcionam o eleitor ao erro, não é um político com P maiúsculo. É o Mário Covas que dizia que havia políticos com P maiúsculo e os políticos com P minúsculo. O político com P minúsculo pensa na próxima eleição, o político com P maiúsculo pensa na próxima geração. E aqui vocês não podem ser chamados nem de um político com P minúsculo. Eu diria que é uma pessoa com P minúsculo. P maiúsculo vai comandar a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, que é aquela que decide que se projetos que são apresentados estão ou não de acordo com a Constituição. No Senado, a mesa diretora, aliás, para não dizer que não falamos de flores, que coisa ridícula, deplorável, deprimente a festa de comemoração da eleição de Arthur Lira, hein, minha gente? 1.200 mortos só ontem registrados aqui no Brasil. Mas a corte não tá nem aí. Foi lá e fez uma festa com 300 pessoas, com música, com dança, com aglomeração. Tô vendo as fotos aqui. Ontem eu vi as imagens. Quase ninguém usando máscara. Todo mundo se abraçando. Todo mundo se festejando. Todo mundo se beijando. Joyce Hasselman. Tava até ontem fazendo campanha contra Arthur Lira. De repente percebeu a onda passando. Foi lá, pegou a pranchinha dela. Deu cinco braçadinhas tentando, como sempre faz, surfar a onda do momento. Tava lá. Foi abordada. Naquelas táticas que a Joyce costumava apoiar lá atrás. Aquelas táticas de guerrilha. De ligar uma câmera, botar na cara da pessoa. Falar, e aí, deputada? Ficou toda irritada. Botou a mão na frente do celular da pessoa que tava lá abordando. Que qualidade de gente, né? Comemorando lá, toda feliz, cheia de aglomerações. A eleição dos filhotes mais ativos e mais representativos do Centrão. Que agora manda nesse país. Na Câmara dos Deputados e no Senado.